Salve rapaziada, começando mais um gameplay de Skate 2 aqui pra vocês. Talvez o último gameplay de Skate 2, não sabemos. Estamos zerando o jogo aqui, eu sempre falava em quase todos os vídeos que a gente não sabia quando que esse jogo ia acabar, em qual altura do jogo a gente tava. Mas começaram a surgir uns trailerzinhos ali no final, né, não tinha mais missão, não tinha mais algumas missões, ó, corrida já acabou, pro já acabou, as missões principais já acabaram também da Trasher, né. É, sumiram, né, não sei se vai aparecer de novo. Tudo depois da gente ter trocado de patrocínio. Vamos continuar fazendo os campeonatos aqui, as paradas, ó, e ver, porque, cara, não tem mais quase nada aqui pra gente fazer. E eu quero saber se no fim do jogo a gente vai ganhar um parabéns, porque os filmezinhos que apareceram no episódio passado não falaram nada, já pra acostumar a gente que eles não vão falar porcaria nenhuma. Só acaba, né, e pronto, contente-se com isso. Exatamente. Vamos começar por esse campeonato aí, de transição. Tá, o que que tem que fazer? Regular. É só mandar manobra? É. Ó, eu estou na liderança. É você contra John Cardiel, Alex Chalmo e John Hatrey. John Hatrey, olha o que eu fiz. Caramba. Sem querer, nem vi, nem tava enxergando. Pô, é difícil andar nessa pista aqui, mano. É, não tem muita parede, né? Não, tudo te joga pra frente, nem sabe pra onde tá indo. Caramba, John Cardiel, 7 mil pontos. Ih, caraca, viciado. Tem que ter um backflip. Ih, os caras tão viciado. Vou recomeçar. É, recomeça. Eu tô ficando naquela última parte lá, só usando de mini ramp. Será? Eu acho que... Essa... Ai, essa parte aqui, né, que é boa. É. Olha esse paredão final aí. Olha lá. 80 pontos. Que absurdo. Pô, voei mal longe, mano. 9 pontos. Ele não quer que eu mande flip. Beleza, não vamos mandar flip. Aí, mil. Olha aí, que beleza. Mil. Olha aí. 1.600. É essa parte aí que tem que ficar. Dá outro goleiro. Ah, caiu em cima do maluco, eu acho. Dá pra ganhar. Vai, manda qualquer coisa. 1, 2, 3 e vai. 300. Acabou de nóis. Fake. Toma, 1.782. Passou 10 mil. 1.3. Não. Ah, e o cara? Ah, o John Hatrey. Nossa, o John Hatrey tá viciado. Hum, ele tá no 1.3, mano. Todo mundo gralhando. E aí, galera? Em segundo tá de boa. Tá. Tamo com dois pontos. Ih, agora é só aéreo, hein? Agora é ficar lá embaixo. No momento. 1.700. Já manda uma nessa parede aí. Essa parede aí. Ih, 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 ih. Como assim? Deixa aí. Que é isso? Tô em último. Boa, mil. Boa. Tá na frente. Boa. Tem que ficar apelando, mano. Os caras daqui a pouco fazem um combo de 3 mil pontos. Pois é. Ó, o cara já tá chegando. Não vai me atrapalhar. Aí, mandou bem, mano. Minha... Dez 3. 1 vezes 3 deu menos pontos do que... É. Do que o todo resto. É que eu acho que eu tô repetindo manobra. É. Tudo bem. Você tá 3 mil pontos na frente e tem 15 segundos. Me derrubaram. Me derrubaram, hein. É, foi. Tá, primeiro. E vamos ver se o que tava em primeiro ficou em segundo agora. Que isso aí complica. Eu não lembro quem era. Eu não lembro quem era também, não. Eu acho que era o John Cardio. Aí. Não, não era o John Cardio. Vamos ver o que vai ter que fazer agora. Agora eu acho que é tudo junto, né? Normalmente é assim. Ué. Ih. Patou? Ganhamos. Acabou, nós ganhamos. Ganhamos? Ganhamos. Ih, alá. Ó, surgiu mais um campeonato ali. De transição. Será que foi só mais um? Onde a gente pode ter um. Quer fazer o quê? Acho que vou fazer o campeonato. Lighthouse Shurout. Ó, só os Bull Hider. Denis Buzeniz. Ó, a Hélio. Marca Poiard. Como que ele já tá na frente? Ele tava com um pouquinho em ponto. Agora sou eu. Aqui. Pronto. Ó. Ah, pra fora. Tem que pegar a maldade dessas transições aí. Ih, foi jogado pra fora. Ih, eu tô em primeiro, hein. Mas não tá muito não, hein. Cuidado. Para de ter jogado pra fora, meu filho. Vai que o Navarrete tá vindo, hein. Boa. Ah. Esse spin que você fez valeu mais ponto. Ele passou. Mano, o spin que você tinha mandado valeu mais ponto do que outra manobra que você tinha feito. Agora vale tudo, hein. Agora vale o pico todo? Vale, vale o corrimão. Só não vale atropelar pra terra. Olha esse crowd aí. Olha eu. Olha eu. Olha, 2.690. Pega essa, seus trouxas. Ninguém entendeu nada. Quero ver mandar essa aí que eu mandei. Ó. Ó. 82. Toma. Toma. 600. Meu Deus, não cai. Vamos lá, que eu tô na frente, hein. Eu tô na frente, eu tô bem. Não abusa da cagada que você deu ali não, hein, mano. Eu não consigo pegar gás. Agora, ó, ó, ó. Ó o gás como é que pega aqui. É um. É dois. Ô. Olha aí. Ando muito. Vai, vezes dois. Tá, vezes dois? Aham. Boa. Ó. 2.000. Pô, sempre sou jogado pra fora do negócio, cara. Agora é o primeiro, irmão. Olha aí. Olha aí. Essa foi boa. Aí, o dobro dos outros. E aí, acabou? Tomara que sim. Não. Ah, esse tem mais um, ó. Agora vale tudo de novo. Ué? Ah, agora é em outro lugar. É naquele primeiro lugar. Aham. Tô na frente mesmo. Toma, double hill. Que isso? 400 pra dar uma passadinha. Boa. Ó, a Busenitz tá querendo chegar, hein. Ó, como é que começa? Boa. Eu quero pegar a velocidade. Não consigo. Vai. O Infante tá na frente. Ó, o Epolyard, coitado. Vai. 800 pontos. Toma. Caraca, chega ali, eu perco toda a velocidade do universo. O Epolyard tá perdido ali, mano. Aí, primeirão, irmão. E agora não foi cagada, não. Agora eu joguei. Kevin Romar de novo. Sempre presente. Sempre presente. Ih, ó. Joguei o skate pra rapaziada que eu tô com muito dinheiro mesmo. Cheio de patrocínio, né? É. E agora? Surgiu mais um campeonato. Caramba, então tem um monte de campeonato. Fazer mais um campeonatinho. É que esses campeonatos a gente não tava fazendo muito, né, na real. Bom Unifest. Vamos ver. Ih, aqui é legal, hein? Vocês já não pensam que isso é maneiro. Só manobra de aéreo. Vamos lá. Boa. Vamos lá. Double grab. Só de rolar. Caraca, galera, tá vindo forte, hein? É. O pessoal tá no vício. Hum, o Koli Maquia tá chegando, hein? É, o Koli Maquia tá vindo nervoso. Aí, chegou. Caraca, o Koli Maquia tá muito nervoso. Que isso, cara? Eu consigo chegar, hein? Foi ele mesmo. Ah, ele tá com 18 mil. O maluco fez 18, cara. Fez 18 mil e me gralhou. O que esse maluco tomou? Roubado porque ele me atrapalhou. Pô, não é possível. Mas vamos lá. É, desde que não seja ele o segundo colocado também, ou o primeiro da próxima. Vamos ver se ele ainda vai estar viciado. Só manobra de giro, hein? Boa, começou bem. 92. Que ridículo. Toma. O quê? Mano, esses juízes das Olimpíadas aqui não tão querendo me dar ponto, não, hein? Pô, mandei uns negócios mó maneiros. Não deu nada de ponto. Meu Deus. Vai se batir numa lua. Boa. Ó, foi maneirinho isso. Isso é spin. Toma, mano. 200 míseros pontos a manobra maneira pra caraca. Deu 200 pontos o front flip? 200 pontos. Ah, não. Juízes das Olimpíadas. E eu tava com vezes 2, mano. Ou seja, valeu 100 pontos. Ih, eu colimaquei em segunda ali, hein? É, mas você tá melhor que ele. Valeu? Valeu. Caramba, lancei um distriteiro ali. Agora a gente tá empatado, ó. E eu ainda tô em primeiro. Pelo menos o jogo dá prioridade pra gente quando a gente empata, tá? Ah, tem que chegar lá no final com a maior quantidade de pontos. Como que os caras já... Não, eles já estão com pontos. Ah, tá. Já tava aqui indignado, já. Ah, isso aí mole pra nós. Cuidado pra você não perder esse vezes 3 aí. Senão vai dar ruim. Pô, vezes 3 que dá 200 é sacanagem. É. Aí, 140. Aí, foi. Vai embora, vai embora. Tem 10 segundos só. Chega aí nesse final logo. Ó, Big Air Flip. Toma. 10 mil. Essa foi em homenagem ao Colin McKay. Ué? Outra? Ah, mas o meu melhor já tá ali, ó. Imagina. Tem 3 voltas. Aí vai na terceira volta a nota do Colin McKay. 52 mil. É, pois é. Não duvido. Um assalto. Olha, foi maneiro esse, hein? Uhum. Nolly Big Spin Krayo Grab. Ó, 10 segundos agora. Ih. É, já dá. Ué. Vou dar uma volta aqui. Tá. Beleza. Final run. Ah, a nota deles tá meio que igual ali, ó. É. Genial. Ih, vale. Ih, olha lá. Ih, diferente. Gostei. Ó. Não. Ih. Boa. Caraca, bonzão. Passar aqui. Voltei. Tamo no jogo. 10 segundos. Ganhamos. É, mole pra nós. Ganhando. O pessoal tá triste já. Com o mesmo skate que ele acabou de jogar. É. Ganhamos o quê? Roda, shape, blusa, tênis. Dinheiro pra caramba. Hã? E agora? Acabou o campeonato. Não, tem mais um. Ih, mais campeonatos infinitos. Faz aí. Hoje vai ser só acabando com os campeonatos. Ih, olha lá. Ih, esse deve ser o último, hein. Campeonato Mundial agora, hein. Ó. Mega rampa. Mega rampa e tudo mais. Caramba, várias rampas, mano. Onde é que eu voo, meu filho? Ih. Só fazer a volta. Ih, os cara fez 10 mil. Ih, deu um molinho, vã. Deu um molinho. Tentei mandar a parada, não consegui. Legal. Não, calma aí, não. Ei. Vou reiniciar aqui. Eu não entendi como é que é o negócio. Mais prático, né? Agora eu já sei o que eu tenho que fazer, não sabia? Dá um quad flip. É. Já vai dar 5 mil. Ih, aumentou. Aumentou aí, hein. O que é isso? Tá errado. Vai aumentar mais, não faz isso não. Não, não vai aumentar não. Tá achando o quê? Que eu sou trouxa? Vai aumentar a pontuação. Era 10 mil antes. Agora eu vou bater ele um triple... Triple hip... Ih, não sei nem falar o nome do... Vai, bati, hein. Não, tem que ser triple, não pode ser quadro. Só de triple, hein. Ó, bateu. Só aí. Toma. 13, 14 mil que você ia fazer. Só ali. Eu volto? Será que eu volto lá do... Volta. Aí, vai. Ah, eu volto daqui. Ah, não sabia que eu voltava daqui, não. Boa. Moleque. Vai cair. Tá indo muito longe. Tem poucos segundos, hein. Ah, mas fica só aí. Retinho, retinho, retinho. É, não tem que cair. Vai, 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 vai. Cheguei, cheguei, cheguei. Cheguei, nem vem. Ah, moleque. Caraca. Caraca, que apelação. De novo, olha agora. Agora é outro pico, ó. Ih, é. Agora eu vou ter que aprender o pico de novo. Pegou, gente. Ih, jogou. Boa, tá quase. Se bem que você já fez 30 mil, né. É verdade. Dá licença. Eita. Queimou a cara no chão. Ai, não, meu Deus. Eu só caio. Esse pico aí é tipo a pista da Monster no Skate 3, tá ligado? Aí, agora faz seu nome. Novecentos. Mandei-lhe um novecentos na cara dele. Só quando eu acertei. Mas eu espero que ele conte meus 30 mil. Ih, meu Deus. Tem mais uma ainda? Ih, pior se eles considerarem a média de todas. Não, mas na média você tá bem melhor. Como é que eu ia saber que tinha corrimão ali? E joguei em cima do público. Pô, como é que eu ia saber que tinha corrimão aqui, gente? Olha a Bob Barney-Quish. Lega. Vamos, mano. Morre, filho. Morre. Vai, vai, vai. Morre. Não adiantou. Mas esse campeonato tá muito difícil de entender, hein? É que eu acho que quando você cai, só que pulando da onde você tá, ele volta da onde você tava. Ah, entendi. Se você cai lá embaixo, ele já volta embaixo também. Ainda bem que eu fiz 30 mil na primeira então, hein, gente? Porque senão... Olha, ganho de costas. Aí, 30 mil. Aí. Foi o que andou mais cagado, mas ganhei. Meu Deus, tem mais. Ih, será que a gente ganhou isso aí? Não, acho que é outra etapa. E aí, o que eu tenho que fazer agora? Mais ponto. Ninguém me explica nada. Mesmo pico, hein, vã? Ah, agora todo mundo junto, ó. Cuidado. Ah, eu sempre tenho que cair nessa parada. Tem que cair muito rete, hein? Tenta girar menos. Tá. Aqui, acabou. Olha aí. Toma. Não! Eu achei que não fosse terminar de girar. Aí, tentei voltar. Aí, quando eu voltei, tava indo. Parra. O cara tá com 33 mil, simplesmente, vã. Como que ele chegou a 33 mil desse jeito? Então, a parada era não errar e fazer muito ponto. Foi mãozinha. Não cair, né? Aí, essa parte aí deve ser boa, hein? Ali, ó. Essa parte de baixo. Ali, ó. Na esquerda. Aqui? Ali, ó. Isso, fica nessa quarteira, hein? Nesse verde. Eu sabia que existisse aqui. Consigo descer o bagulho. O maruco tá com 35 mil, mas calma aí. Eu tenho um minuto pra fazer 40 mil pontos. Vamos lá. Vai, pega gás aí. Bora. Boa. Vai que dá pra chegar. Aí, vezes três. Aproveita. Não consigo. Aproveita, mano. Fake olha. Boa. Ah, não perde o gás, não, meu amigo. Eu tô muito nervoso. Vai, meu filho. Pega gás. Cara, que desgraça. Dá o pump. Ah, 20 segundos só. Pô, tô em último. Os caras tudo com 30 mil. Eu aqui de bobeira. Primeira vez na mega rampa, gente. Eu não sei andar na mega rampa. Tô em primeiro. Ah, moleque. Geral empatado. Ganhei. Ah, moleque. Os últimos serão os primeiros. Eu ando muito, cara. Olha aí. Ganhei mesmo. The New Way, boladão. Não fiz nada. Se não fosse o meu 30 mil na primeira etapa. Toma, então. Ah, se bobeasse e passasse. Patrocínio de roda, hein? Ih, patrocínio de roda. Spitfire, né? Spitfire. Agora, a gente só não tem de rolamento, mas não existe rolamento no jogo, né? Eu acho. Fully sponsored. Ó, estamos cheios de patrocínio. E quase um milhão de dólares. Completamente patrocinado. Ó, olha aí. Mais um cripezinho. Mongo Corp. Tá, agora a gente tem essa pista, então, ó. Hum, agora a gente pode treinar. Challenge Map. Então é onda spot, né? Onda spot. Tá ali. Welcome, Hut. Vamos ver. A gente não fez onda spot desse pico? Não. A gente fez um campeonato aqui, alguma parada. Mas eu lembro desse onda spot aí. Boa. Pô, mano, eu queria fazer mais ponto. Eu lembro desse onda spot. Vou tentar fazer o que, Leite? Eu acho que a gente fez na primeira vez que a gente jogou o Skate 2. Não, a gente fez um que era tipo um campeonato. Tinha uma galera junto, tá? Toma. Caraca, perfeito. Que leite. Nossa. Foi a mesma manobra, só que saindo de fake gazelle, nole gazelle spin. Caraca, perfeito. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer um próximo vídeo só com as missões de Ralph Mead. Tipo, tentando fazer. Ou caçando outros on the spot que a gente não tem encontrado ainda. A gente vai dar uma pesquisada pra... Na internet mesmo, pra ver se a gente fez todos os on the spot. Porque aparece o número, né? Se são 20 mesmo, se tem mais de 20. Então, no próximo vídeo, a gente vai estar estudado. A gente vai saber que missões que a gente tem que fazer pra zerar o jogo. E fica a dúvida aí se a gente já zerou ou não. Comenta aí o que vocês acham. Comenta aí se vocês já jogaram o jogo e sabem, tipo, como que acaba. Então, fechou, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam, deixa o like pra gente se vocês não deixaram ainda. E é isso. Até o próximo. Tamo junto. Valeu.